Patos recebeu mais uma edição do projeto Sindicultura. A concha acústica foi palco para a apresentação da cantoria. Os versos e rimas foram em homenagem aos 70 anos de Oliveira de Panelas, artista com mais de meio século de dedicação à arte do improviso. É uma satisfação tão grande. Eu, como eu lhe disse, digo sempre que eu não vim ao planeta Terra para envelhecer, porque eu não tenho tempo de envelhecer, eu tenho tempo de viver a vida. E é para mim muito satisfatório, porque meu espírito canta desde pequenininho. Eu acho que se meu pai e minha mãe me fizeram sorrindo, o gemido saboroso dos seres humanos, eu não poderia nascer chorando. Por isso que eu nasci cantando e hoje canto, e canto com emoção, com minha alma de poeta cantador. Sou pássaro livre da gaiola e tenho pena de quem se contrai para a redoma da vida e não sabe entender o brilho das estrelas, não sabe comungar com a primavera nem as flores, com as coisas simples que são belas. Eu tenho a vocação de viver a vida. Eu viajo a Paraíba com aquela mesma alegria, o Nordeste, com aquele mesmo sentimento de que estou começando agora, mas começando florindo uma primavera nova, uma aurora divina da poesia que Deus me deu como presente. Fonte de muita energia e essa noitada nos traz Vamos mostrar para a plateia nossas forças culturais Sim, difícil, cidadão, nós precisamos demais Em dupla com Oliveira, o repentista Antônio Costa veio para reforçar a apresentação e prestigiar o aniversário do amigo. É uma emoção ímpar, nosso muito obrigado a todos vocês da TV Sol E falando de Oliveira de Panelas, a gente está falando de um dos maiores ícones da cultura brasileira Oliveira é um cantador reconhecido internacionalmente que já viajou muito em muitos países da Europa e também de outros continentes Eu tenho essa satisfação imensa e esse momento é ímpar O repente é uma das maiores expressões culturais do sertão O fino trato com a viola e a afinidade com as palavras fazem da mistura de música e poesia improvisada o casamento perfeito E para quem acha que a cantoria caiu no esquecimento, está bem enganado Os versos atraem um público fiel, que reconhece a importância do incentivo à arte para que ela resista firme e forte Cantoria para mim significa tudo É pura cultura Valoriza as nossas raízes E acima de tudo ela continua porque a gente vê que é uma coisa vinda do coração O Sindicultura é um projeto do Sindifisco que leva apresentações culturais a várias cidades da Paraíba O Sindicultura, o Sindifisco tem esse projeto há mais de 10 anos contribuindo, dando a sua singela contribuição com a cultura paraibana levando cultura paraibana para os paraibanos E os repentistas não poderia ser diferente E trazermos aqui para Patos um expoente da cultura do repente para a população de Patos Então é essa contribuição que o Sindifisco está trazendo dando a sua singela contribuição para todos aqui da região Dessa plateia o que diz Essa linda até agora Bonita feita uma aurora A mais bela do país Pra ela eu canto feliz Esta nossa tradição Vem com nosso coração Pra quem fica ao nosso lado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão